Doutor! O senhor foi, como sempre, toda quinta-feira para a delegacia, conversar com os maliandes, alto da periculosidade. Peraí, daqui é o homem da lei. Estou emocionado. Nos quase 40 anos de profissão, consegui liberar meus dois constituintes. O senhor conseguiu liberá-lo? Liberei. Então vamos ver esse homem, o profissão Pompé das Cachorras, um homem altamente biltre, um ser ambuste, fascínora, fascínora. Ele liberou o carretel também, meu primo. Doutor Vi, na cadeira! É isso aí, meu nome do céu. Eu, doutor Osni, estou novamente aqui em cima do fato e vou conversar com dois jovens aqui que foram, estão aqui recolhidos, estão até amarradinhos um no outro. Tudo bom, mano? Não está muito bom, não. O que foi que houve contigo? Eu fui pego consumindo um cigarro e maconha. Dois rapazes trabalhadores, né? Um pequeno deslize, né? Um pequeno deslize, isso é verdade. É. Então eu gostei muito. Eu, inclusive, eu sou advogado, doutor Osni, eu que liberei aquele Daniel Dantas, né? Aquele Celso Peter, fui eu que tirei da cadeira. O menino desse preço tão sorridente desse jeito, imagina esse povo solto. Pessoal, eu estou aqui com o soldado Aerto, que fez a prisão desses dois rapazes que eu conversei agora, né? Que estava com a droga. Ô, Aerto, como foi? Você ia passando, encontrou esses meliantes? Positivo, governo. A gente estava passando na Avenida Guarabes, aqui em centro do Recife, e encontrou esses dois elementos. Estava com um cachimuzinho de craque e sabe que não pode, né? Teve que ser algemado e ser conduzido a DP. Inclusive, eu sou lá de Alagoas, sou lá de Penedo de Alagoas, estou trabalhando aqui em Recife. E tem um dezinho aí do bar da praça aí, do nacional, que está me devendo dois reais. E se ele não pagar, eu vou meter algema nele. Diga a ele que eu estou aí daí. Daqui a próxima semana eu estou aí daí em Penedo. Um abraço aí. Aí, irmão, o soldado já aproveitou e fez a cobrança de um caba com o contarrão dele, um tal de um dezinho, que está devendo a ele. O senhor e eu continuam aqui, diretamente da delegacia de Santo Amaro, onde consegui liberar aqui meus dois constituintes. Eles estão saindo nesse momento da cadeia, eu estou muito feliz, que o primeiro que eu consegui liberar... E aí, você está feliz por conseguir? Eu estou, graças a Deus. O doutor Asmi liberou a gente, entrou com o pedido de habeascoop. Injustão de a gente ser dependente. Pedido de habeascoop. Ó, Moção, eles estão muito felizes por ter sido liberados. Vão até cantar um pacodinho. Pode cantar aí um pacodinho agora ou é pra cantar um pacodinho? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que consumo, com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo. Mas também não peço arrego. É isso aí, Moção. Estou muito feliz, meus constituintes. E eu também estou feliz por ter liberado eles. Um abraço, Moção. Ah, morreu. A meus copos é de pão de cacau. Ah, morreu.